Por fim, eu gostaria de pedir para o senhor uma palavra final aqui para o jovem candidato que está, nesse momento, estudando para um concurso militar, que está, nesse momento, sem saber se é isso mesmo que ele quer, que está enfrentando dificuldades, está pensando em desistir, é aquele cara que acha que todo mundo tem uma vida mais fácil que a dele, que todo mundo teve um caminho mais fácil que o dele. O que o senhor pode falar, traduzir um pouco da sua experiência e tudo que o senhor já viu para esse jovem, para impactar ele, para ele acordar amanhã. Aliás, ele não vai nem dormir. Acordar amanhã e já começar uma rotina de alta performance na vida dele como candidato. Tiago, primeiro, eu tenho que só te agradecer. Sensacional. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu estou muito honrado e faço votos da gente fazer outras lives para o candidato. Aquilo que a gente já falou antes, mas eu quero deixar bem claro para ele. Cara, entra no processo da aprovação. Para de desculpa, meu amigo. Por favor, tome a decisão. Vira bicho. Vira bicho. Vira bicho. Cara, essa expressão que você usou é perfeita, Tiago. Vira bicho. Mas é decisão tomada. E é decisão tomada mudando a tua rotina. Não se engane. Não se engane. Hoje em dia, infelizmente... É bom a tecnologia, porque vocês estão aqui escutando uma live diretamente com alguém que já foi instrutor, com um tenente vibrador, que está passando muito conhecimento para vocês, que tem um puta de um canal, que em nenhum outro lugar vai te dar tanta informação quanto que o Tiago passa para vocês. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você ficar usando a tecnologia e pegando principalmente as atenções e as distrações que essa tecnologia faz, você não vai entrar no processo. Eu falei do suco de laranja, né? Eu vou falar outro. Entendeu? Então, faz uma vitamina de abacate, velho. Entendeu? Pega um abacate, coloca tudo numa cesta, mexe, 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 continua um abacate. Corta o abacate, tira a lâmina, bota no liquidificador, bate ele, transformou uma vitamina de abacate. Essa vitamina é o processo. É aquilo que vai ser a tua aprovação. Então, não queira ser a mesma pessoa que estava estudando e enrolando, porque você sabe que tu está enrolando. Entendeu? E você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você tem que fazer o quê? Coloca a bunda na cadeira, pega o edital, bate todo o edital. Aproveita. Já tem um curso que já tem o edital, que já tem as questões. Faça todas as questões. Ah, mas é porque eu acho que isso daqui não vai cair. Ah, isso daqui eu posso errar. Você não pode errar nada. Não se deu o direito. Se deu o direito a gabaritar todas as provas, porque é isso que você vai ter a certeza que você vai ser aprovado. Ah, mas é porque a média foi 5 e tal, e 5 eu pego. Parabéns, esse ano você fica reprovado e ano que vem você me escuta. Liga de novo nesse vídeo e você me escuta. Que você precisa tomar uma decisão. E a decisão começa a partir de amanhã, a decisão da alta performance. Acorda tal hora, entendeu? Estuda de manhã tal hora, descansa para estar com a cabeça boa. A partir de tal hora, até tal hora, é sem o celular, ou o celular em modo avião, ou todas as distrações que você costuma fazer, sem elas. Bota o vídeo, bota o livro, bota o processo. Pega o manual do candidato, pega todas as dicas que o Tiago passa, que os professores de altíssimo gabarito que ele tem, pega todos eles e vai fazer. Chega no sábado, faz o simulado. Não passe uma semana sem ter feito uma redação. Acredita que você é capaz. Porque você está ouvindo o major aqui, que não é nada mais inteligente do que você. que não tem nenhuma capacidade extraordinária. Mas hoje eu sou major, porque graças a Deus, um ano da minha vida, eu tomei a decisão de querer passar na prova da SpaceX. E hoje, eu agradeço muito a Deus por aquele ano de sacrifício. E aquele ano de sacrifício, hoje em dia, me dá uma capacidade de eu ter uma família digna e de eu realmente fazer aquilo que eu amo fazer diariamente. Se você quer isso da sua vida, tome essa decisão e parta para cima. Você vai, você consegue ser aprovado. Se alguém conseguiu, você consegue. Mas você sabe o preço que você tem que pagar. Missão dada, missão cumprida, meu velho. Inscreva-se.